Eu já estava com uma adicção forte, já não estava com controle de quase nada da minha vida e comecei a morar em Galpão. Muito legal, com muita ajuda. Estou adorando. Eu estou muito mais feliz. Hoje eu me recoloquei na sociedade. Trabalho Novo. Um programa da Prefeitura de São Paulo.